Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo coração com pérolas. Podemos fazer chaveiros e pigentes como este aqui. É super fácil de fazer. Nós vamos precisar como material de fio de nylon de 0,25 mm ou 30, se vocês tiverem. Bem, contas, dependendo do tamanho que vocês queiram, vocês aumentam a conta, se quer grande e pequeno, diminui a conta. Vamos precisar de um pedaço de nylon, não muito grande, porque este coração é feito em duas partes. Começando. Eu peguei o fio e vou colocar cinco pérolas. Olhe, cinco, cinco pérolas. E agora, nós vamos entrelaçar na última pérola. Entrelaçar. Olha, que fique assim. Olha. Vai ficando assim. Agora, para ficar mais fácil, eu vou colocar este fio à direita e essa à esquerda. Vou colocar duas contas no da direita. Dois. Dois. Dois na esquerda. Olha. Dois. E agora, eu vou pegar o da direita e vou entrelaçar numa das contas da esquerda. Olha, entrelaçando. Que fica assim. Duas rodinhas. Agora, no fio da direita, vamos colocar mais quatro pérolas. Um. Um. E agora, com o fio da esquerda, nós vamos entrelaçar. Na última conta. Olha. Olha. Ficando assim. E agora, duas na direita. Duas na direita e duas na esquerda. E vamos entrelaçar a direita na esquerda. Duas na direita. Olha. Já está formando o coração. E agora, quatro. Um minuto. Um minuto. Agora, mais quatro. E agora, com o fio, vamos entrelaçar na última pérola. Um minuto. Olha, formou o coração. E agora, vamos dar o nó... Para não soltar. E vocês pegam as pontas e vamos enfiar dentro de outras pérolas, que é para ficar seguro, para não soltar. Vamos colocar lá pelo meio. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Pronto. Agora, cortamos a linha. E temos que fazer dois, que é para o coração. Agora, nós pegamos um fio de nylon, um pouco grande, porque vai ser para fazer todo ao redor do coração. Começando, nós vamos pegar um dos corações, colocar o fio dentro. Vou 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 colocar o fio dentro. Olha, vai ficar assim. E agora, eu vou pegar o outro coração. Vou colocar dentro, que vai ficar assim. Assim, ó. E agora, eu vou colocar outra conta. E nós vamos entrelaçar. E fica assim, ó. Fica uma florzinha no meio. E agora, este fio, nós vamos colocar dentro desta pérola. E este neste lado. Cada fio vai para um lado. Este nesta pérola e este nesta pérola. E o segundo nesta pérola, do outro lado. E o segundo nesta pérola, do outro lado. o segundo nesta pérola, do outro lado. Você for está 네, que vai para um lado.